Uma safe muito boa para a equipe da Red e que granadaça da meta para cima do Santos. Nossa senhora, ela vinha a Neide de novo, ela manda a segunda. Na câmera do Nicolas P40, para tentar levar a eliminação em cima do adversário. 16 minutos e 40, agora a Nicolas colocou três bonequinhos no bolso, neném. A Team Liquid tentando ir a caça, a MVR derrubou mais um, Pelsada muda de gelo. Agora a equipe da Team Liquid com três jogadores domina o meio. É um 3x3 Pelsada levando mais um, meu Deus do céu, são 15 abates. Eles contra dois, vem para cima a Pelsada, pega o dobro na saída, pegou no coxinha. Ainda tem mais um de pé, Pelsada! Fui a pra Team Liquid! Olha o que está fazendo o Mengod, enfim, era para ele que ele gosta. Balasso de Double Barret, a pressão é insana. 13, eu disse, 13 eliminações, Malop. 14, só para corrigir um pouquinho. E ainda falta um jogador do Santos que acredita que ou deve tentar segurar ali, ou vai dar o kill para o gás, já está numa situação bem delicada. Mengod chamou na musiquinha, passou o carro... Meu Deus do céu! Oh, One-Nine! Três no bolso! A equipe da Fúria tem 20 eliminações agora. Me pergunto qual é o recorde, Malop. Bateu o recorde. É o recorde. Agora o recorde é da Fúria. 21? 21 abates. Boia! Granadinha batendo. O Crono segura em cima de uma barraca. Ele se protege numa e o Will se protege na outra. Mas já já está pegando. O Japa BKR ficou só o pó da rameola, só o caramelo do rameola. O fluxo está ligado. Meu Deus! O Will derrubou dois. Já consegue derrubar mais um. O Will vai fazendo a limpa, só tem um de pé. Pode ser um esquadro wipe. Não! E o caiu! Boia para a Team Liquid! O fluxo focou na Laude. A Laude focou no fluxo. E a Team Liquid veio para acabar com essa rixa e levar esse Boia nessa segunda queda.